E vamos nessa, porque a Face começa do lado TR, vamos para o Round Pistol. Pistolas nas mãos, Cloud9 versus FaceClan. Estados Unidos contra Europa, no detalhe pra você. E olha a Cloud9 aqui avançando no meio, hein? Tá pegando muita informação, enquanto o pessoal já vai pro Bombsite B. Vem aqui pelos tapetes, aqui o time da FaceClan. Vai descendo aqui pro Bombsite. Ah, e os disparos vão acontecendo. O Outmatic já consegue passar o primeiro, segura o JQM, segura também o Rem. Um duplo kill pra ele, fantástico. O Rem foi abatido, o Street OK consegue o kill pra cima do Kerrigan. Mas na sequência, o Alu, de cima pra baixo, fica mais fácil conseguir o abate. Derruba o japonês. O Outmatic com o triplo kill pra ele dentro desse Round Pistol. Vai garantindo as ações aqui para o time da Cloud9. Resta somente o Alu, a C4 em suas costas e todas as esperanças depositadas nessa USP. E claro, na sua fé na santa padroeira dos headshots, parece que não vai dar aí pro Alu. E a Cloud9 vai vencer esse Round Pistol. É, situação muito complicada pra Luz, jogando contra quatro jogadores. Agora encontra no Aire ali um dos americanos da Cloud9. Agora toma aquela pedrada na cara. Tem os melhores frags aqui da Cloud9. Já consegue colecionar o primeiro cerebelo. E vai mandar o segundo, quem sabe, pra outro plant espiritual. Surpreendido por trás pelo JQM. Vai conseguir o plant dessa C4. Importantíssimo aqui pra Face. Pela primeira vez dentro da Mirage. Conseguindo plantar a C4 aqui, a equipe terrorista. E aí já vem pelo mercado ali um avanço total no time da Cloud9. Ele coleciona o primeiro crânio, mas é abatido pelo Nothin, que era o último homem. Quase garante aqui esse Round, o JQM sozinho dá um alô ali. Pra onde o Coldzera tem uma homenagem dentro dessa Mirage. Já vê o seu inimigo. Vai tentar punir, mas não. Acaba pinando por ali o Outmatic. Não consegue o kill. O Nothin faz o abate pra cima do JQM. É um Round que vai se desenhando aqui pra Cloud9. Vamos ver se a parte do Outmatic consegue o kill. Ele já olha pro outro lado e escuta o som da chegada aqui dos seus adversários. O Waze vai sendo abatido nesse momento. Vem um spray mal feito. Ninguém leva ninguém. Agora sim o Outmatic aparece. Derruba o Waze. Erra o disparo ao Alu. Entrega sua posição. Olha de um lado pro outro. Vai fazendo essa WP cantar. Mike 10 ali nas mãos do Steel. E olha o JQM. Vai tentar segurar aqui esse avanço. Não levou ninguém. Foi abatido pelo Outmatic. Que pinada do JQM. O Nothin e o Steel já conseguindo trazer mais dois kills. Só que o Alu tá cantando ali pela região do mercado. Doutrinando com aquela WP conseguindo o primeiro kill. E os jogadores conseguem o plant da C4. Mas olha só. O Nothin e o Shroud em estado terminal. E apenas o Steel ali. O Skadoodle com 100% da vida. Parece que já vai guardar o armamento aqui. A face vai recuando. Mas o Steel pode encontrá-los aqui frente a frente. Vamos ver a movimentação aqui do japonês maravilhoso. Que pode surpreender os jogadores da Cloud9. Vai ter um primeiro encontro por aqui. Ele abate o Alu. Derruba a WP das mãos dele. E o Ren fica escondido lá na base CT. O Steel aparece por ali pelo palácio. Consegue o kill letal pra cima dele. O Skadoodle já derruba o Waze também. E já vai tomando conta aqui do Bombsite. Ah, pra fazer o plant dessa C4. Um plantio maroto aqui do Steel. O Steel Abre pixels. Acerta o disparo, Alu. Como joga com a WP em mãos aqui o Alu. Somente o Skadoodle pra proteger essa C4. Mas foi surpreendido por ali por cima da cabecinha. Onde vinha o JKM. Perdão, Cloud9. O avanço aqui do Altmatic. Quem vai poder surpreender? JKM leva o primeiro. É, esmerilhado na sequência. O Altmatic que eu dizia surpreenderia o Waze. Foi justamente o que aconteceu. Restam apenas o Kerrigan e o Ren. E o Shroud já vai avançando aqui no Bombsite. Onde ele pode ter um encontro fortuito aqui. Com seu adversário. Skadoodle vai fazendo o plant da C4. E o Kerrigan vem aqui pelo mercado. Ele já faz a entrada aqui com essa flash. Consegue esmerilhar o Shroud. Vai tentar pegar mais um crânio. Já foi praticamente abatido. Está no terminal pra ele. Cinco de vida. Elevado pra outro plano espiritual aqui pelo Altmatic. Tem o Ren pelo mercado. Vai tentar o momento do clutch. Agora contra dois. Já avistou o primeiro que está ali na entrada do Bombsite. Será que ele avisa o segundo? É abatido justamente pelo Altmatic. As pressas aqui. Sebo nas cadelas. Bala no alvo. Já tirou o Sheriff Wood. Kerrigan consegue... Um duplo abate. Que homem maravilhoso. Pega a K47. O Ren segura também o Shroud. Vai levar o round. O time da Faceclan. Incrível o que faz o Kerrigan. Altmatic está sozinho. Já está exposto. Vai tentar o abate. É levado pelo Ace. O Shroud vem... Bem avançado por aqui. Pode punir alguma movimentação. Ele tira a mira no momento inadequado. E no oportuno. É abatido o J.K.M. com um duplo kill. Na sequência o Steel aparece pra salvar aqui o time da Cloud9. E derrubar o homem que vinha fazendo miséria por ali que era o J.K.M. Vamos ver o Steel. Já consegue um kill. Não conseguiu dois. Ficou o cenário clutch. Agora North contra o seu aniversário que é o Ren. Faz chover e força o overtime. Sorriso marotinho ali do Ren. O Shroud vai aparecendo. Vai dando as caras. Altmatic leva o Alu. Na sequência o Kerrigan segura o Shroud. Fica o cenário de Kerrigan contra o Altmatic. Ele clica na C4. Obriga o Kerrigan a aparecer. E como um James Bond da nova geração. Ele precisou de somente uma bala para garantir o round. Vai tentar o retake aqui o time da Cloud9. Mas olha o Skadudo sempre com essa mirabeta. E abatido pelo Ace. Obriga o Steel 2K a aparecer. Abatido pelo J.K.M. E é fim da linha para a Cloud9. A FaZe Clan vence o overtime. Vence também. Esse primeiro mapa na Mirage. E conquista o 1x0 nessa série melhor de 3. Que epopeia. Que saga.